Nem dá pra acreditar cachorro, DJ GG MC Caroço Essa é intimada, claque, claque, claque Que melodia é essa que faz a novinha mexer o bumbum? Esse é o novo movimento com MC Caroço, ele é um sapato Não tem que ver que delícia quando ela bate com a bunda no chão DJ GG solta o ponto e ela vai fazendo a movimentação Olha o que essa novinha faz com o bumbum Presta atenção que essa novinha faz com o bumbum Ela aponta, prepara, destrava, claque Ela aponta, prepara, destrava, claque A novinha do baile funk, dá rajada com o bumbum A novinha são terroristas, ela dá rajada com o bumbum Oi, 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 oi A novinha do baile funk, dá rajada com o bumbum Nem dá pra acreditar, cachorro DJ GG, MC, caroço Essa é isso, demais Que melodia é essa que faz a novinha mexer o bumbum? Esse é o novo movimento, com MC, caroço, verão, sapato Tem que ver que delícia quando ela bate com a bunda no chão DJ GG, solta o ponto e ela vai fazendo a movimentação Olha o que essa novinha faz com o bumbum Presta atenção que essa novinha faz com o bumbum Ela aponta Prepara Destrava Ela aponta Prepara Destrava Ela aponta Da rajada com bum bum A novinha são terroristas Ela dá rajada com bum bum Oi, clac, 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 bum Oi, clac, 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 bum